Fala pessoal, tudo bem? Josué da Easy Transport, estamos aqui hoje para apresentar para vocês a parte interna do novo lançamento da Easy, que é o Atlas 4400. O Dalsio, que é o proprietário da Easy, já fez a parte externa em detalhes, se você não viu ainda, volta lá antes de ver a interna e ver a externa primeiro. Vamos comigo nessa? Antes de entrar no trailer, vou abaixar aqui a escada que é escamoteável, escada retrátil. E um detalhe bem legal, que é exclusivo da linha Atlas, é essa porta importada, onde ela já tem uma pegada bem mais top de linha do que os outros modelos tradicionais das demais linhas, que imita aí, digamos, parece uma porta de avião, né? Então, além de ela ser muito bonita, ela tem aqui uma funcionalidade, que seria o corrimão para auxiliar aqui a gente subir no trailer. Temos também um blackout, que é muito bonito, nos outros modelos a gente não tem essa função, seria só a janelinha padrão, né? Um fecho aqui com trava igual de cá, então igual automotivo, tu entra dentro do trailer e você fecha, ninguém pode entrar dentro do trailer. Então, uma funcionalidade bem legal. Um detalhe legal também é que a gente tem uma lixeira, né? Com bom espaço, também ela é removível, a gente pode tirar ela para limpeza. Então, bem bonito isso aqui. E para complementar a tela anti-insetos, né? Então, as demais portas que a gente conhece, a gente vê que ela tem a tela anti-insetos embutida aqui em todo o módulo da porta, e aqui ela fica como uma moldura, né? Igual a gente tem nas janelas. Então, é uma tela sanfonada, né? De boa resistência aqui. E eu vou deixar aqui ela fechadinha para vocês verem como é que ela fica. Bem bonita e funcional. Vamos fechar aqui. Então, primeiro, já na entrada do trailer, já tem coisa nova, já tem coisa de altíssimo nível. Então, o Atlas é o nosso trailer top de linha. Então, a gente procurou tudo que tem de melhor hoje. No mercado, a gente conseguiu colocar dentro desse trailer, desde a parte externa, a parte interna, móveis. E a gente vai acompanhar todos esses detalhes. Aqui na entrada, a gente tem uma divisória com LED rebaixado aqui na madeira, muito bonito. Dá essa pressão, uma luz bem interessante, dá um visual legal aqui também, em reflexo com o espelho aqui, fica bem bonito. Logo abaixo, a gente tem comandos elétricos, comandos de iluminação centralizados aqui na parte interna. E tem de série aqui também um minibar, uma adega, onde a gente tem uma abertura aqui, com acomodações para três taças e aqui duas garrafas. Pode estar andando aqui durante o trajeto, aí a viagem, você pode estar deixando aqui a adega, o minibar aí completinho. Também agrega aí valor na, digamos, de ambiente, né? Fica, a arquitetura ficou muito bonita, muito bem montada. No lado direito aqui, a gente vai ter um, o começo que é a parte inicial do banheiro, já posso dizer assim, que seria o lavabo. Embaixo a gente tem espaço para a gente colocar uma Electrolux de três quilos, uma máquina de lavar, muito utilizada aí pelos nossos clientes que viajam bastante, precisam aí lavar as suas roupas. Até tem uma toalha aqui, então uma maquininha que ajuda muito, três quilos, né? Então lava muito bem aí as suas roupas, então é um item opcional, você pode estar colocando aí no trailer, mas ela tem um espaço. E caso não for colocada a máquina, ela fica um espaço livre aí para mais armários. Então o que a gente vai ver ao decorrer do vídeo é que esse trailer tem muito armário. A gente tem um lavabo aqui, que a gente lembra da linha Travel, né? O Travel 1.0 tem esse mesmo sistema, esse mesmo layout. Então a gente procurou unir o que tinha de melhor nas outras plantas e colocar aqui no Atlas. Então o pessoal fala muito bem do lavabo do Travel, a gente conseguiu colocar ele aqui, ficou bem legal. Acabamento aqui do papel de parede, muito bonito, papel importado. Logo acima a gente tem o armário separado aqui para os itens de higiene. Então aqui com iluminação, que é bem legal, tanto inferior como a superior que liga de forma geral em todos os aéreos do trailer. Tomalda auxiliar aí para a unidade que gosta de usar aí um secador de cabelo, uma chapinha, pode estar ligando aqui uma tomadinha auxiliar. Então seria essa parte inicial aí, a entrada do trailer, muito bonita, pegando aí os layouts que a gente já tinha validado aí nas demais plantas. Vamos mostrar agora a parte central aqui, né? Do equipamento. Então esse é o Atlas 4400, planta para 3 pessoas. Então a gente tem aqui, pessoal, a área da dinete. Então temos uma dinete de 1,70 de comprimento por 80 de largura. Então a gente tem aqui uma dinete muito confortável. Um ponto a ressaltar aqui, que eu gostei bastante, que a gente não tem mais do que a gente tem nos outros equipamentos. Aquela moldura lateral, que às vezes até tira um pouco da nossa liberdade aqui no assento de sentar. Às vezes aqui, às vezes aperta na perna. Então a gente fez esse assento arredondado, que ficou muito bonito. E a gente retirou então a lateral aqui e ela ficou mais ampla, ficou muito mais confortável. Então aqui eu posso, se a gente está aqui, quer sentar de lado, tranquilo. Então temos uma boa mesa aqui. Então, pessoal, a dinete do Atlas 4400, ela tem 1,70 aqui de comprimento, 80 centímetros de largura. Então a gente tem uma amplitude muito confortável aqui para duas pessoas sentarem muito bem. É uma área de mesa aqui bem confortável. A lateral a gente tem uma janela aqui com medida de 1,20 de largura por 50 centímetros de altura, com o blackout aqui sanfonado, que faz parte da janela importada. E também a telinha de insetos. Um detalhe que a gente tem aqui, a janela é em acrílico duplo, onde ela tem a propriedade termoacústica. Todo trailer tem essa propriedade, não poderia faltar isso no Atlas. Ainda mais com a tecnologia de prensagem a vácuo, que melhora ainda mais essa propriedade. Ela tem um sistema de correr aqui, então, que a gente pode baixar a mesa facilmente. Depois a gente vai mostrar o funcionamento dela e como que monta aí essa dinete, que seria a terceira cama do trailer. Antes de sair dela, um detalhe aqui também do estofado. A gente tem aqui um estofado em corino, seguindo a cor aí do móvel, que ficou muito bonito. Então, um detalhe na costura, que não é simplesmente só um revestimento. A gente fez um trabalhado aqui, temos também o bordado aqui da logo do Atlas. Então, para dar esse toque, ainda mais prêmio no estofado. Temos três armários superiores, então, digamos, um armário inteiro com três dependências. Então, aqui eu vou abrir todas elas. E um detalhe legal aqui, que a trava, que nos outros teles a gente teria a trava push-lock. A gente tem um fecho cromado, com a abertura que ela fica aqui escondida. Muito bonito, trazendo aí um toque de delicadeza mais bonito e mantendo a segurança e a trava que a gente tinha lá do push-lock. Então, a gente tem dois armários livres. E aqui no primeiro da esquerda, a gente vai ter comandos elétricos. Aqui seria todo o comando do trailer, medidores de níveis, controle 12 volts, controle 220. A gente tem uma chave geral aqui, que corta toda a alimentação pela bateria e também faz o reset, caso necessário, tanto no Amute como no Up4. E também temos aqui o módulo da televisão, né? Então, que tem uma antena aí de série, de canal aberto. Falando rapidamente aqui do medidor de nível, então, a gente tem acesso aqui ao inversor. Seria um inversor de 2.000 watts, quando a gente liga o botãozinho ali. Medidor da bateria. E aqui, falando de água limpa, temos 150 litros, 130 litros de água servida, que seria o retorno do que a gente utilizou. E na parte do detrito, a gente tem uma capacidade de 50 litros. Então, quando a gente liga o botão aqui e a gente não tem energia externa, digamos assim, a gente consegue utilizar um inversor. Que é, basicamente, ele pega 12 volts da bateria, transforma para 220 e a gente consegue utilizar, então, televisão do quarto, tomadas tanto da internet, temos tomadas inferiores e também as tomadas da cabeceira. Então, basicamente, para mim, carregar um celular, ligar um notebook, enfim, equipamentos de baixa potência. Embora a gente tenha uma potência nominal aí de 2.000 watts. Ele é um conversor automático de 2.500 watts. Então, é um equipamento 3 em 1. Conversor, inversor e carregador de baterias. Basicamente, pessoal, para quem, vou falar bem tecnicamente aí o funcionamento do conversor, basicamente, é o equipamento que toca todo o trailer quando você está plugado no 220 ou no 110. Então, se pegou 110, ele transforma para 220 de forma automática, você não precisa mexer nenhum botão, nada, faz de forma do bypass ali automático. Então, vai funcionar tanto o ar-condicionado, máquina de lavar, tomadas em geral e tudo mais. Beleza? Falando um pouquinho de baterias, esse carro tem de série 185 amperes, então, que tem uma autonomia excelente, uma média de 16 horas, com ela totalmente carregada. Então, tocando aí geladeira, iluminação e bomba d'água, prontos de 16 horas. E ele tem também o auxílio de uma placa solar de série monocristalina de 280 amperes. Então, basicamente, a gente quase que dobra a autonomia, tendo aí, no nosso acampamento, a gente tendo sol, né? Então, basicamente, a placa vai gerar uma certa carga, que vai alimentar aí a geladeira, iluminação e dando suporte aí para a bateria. Beleza? E, basicamente, itens de elétrica seria isso. Aqui embaixo, a gente tem na DINET toda a acomodação de baterias, inversor. E aqui a gente tem também um sensor de gás, né? Então, a gente bota ele localizado na parte inferior, mais abaixo. Porque se houver qualquer tipo de vazamento, isso é quase que impossível no nosso sistema, que a gente utiliza canos PECs com climpagem automática, a gente tem, sim, porventura, acontecer algum tipo de vazamento. O gás, por si só, ele desce. Ele é um gás pesado. Então, ele vai estar acionando, por segurança, o medidor aí de gás. Beleza? No caso, o sensor de gás do equipamento. Pessoal, falamos da DINET, falamos de bastante armários. Vamos fechar aqui. Iluminação. Aqui, ó, muito legal em LED, tanto superior como interna. Bacana que quando a gente abre a porta, a gente tem iluminação dentro do armário, que isso é muito útil, né? E agora, a gente saindo da área da DINET, a gente vai falar da cozinha do trailer. Então, aqui no Atlas 4400, ficou uma cozinha gigante. Ficou até maior, eu posso dizer com segurança, ficou maior do que a do Atlas 6000. Então, pela questão de a gente não ter a cama longitudinal, igual no 6000, aqui a gente conseguiu uma bancada gigantesca. Então, a gente tem aproximadamente aqui quase que 1,40m de largura. Então, temos área seca, tanto do lado direito, como no lado esquerdo. Janela com uma boa amplitude, também no mesmo padrão, gelante insetos e blackout. Aqui a gente tem uma janela com medida de 90 por 45. Detalhe legal que ao fundo a gente tem um acabamento com pastilha resinada, que foi a pedido do cliente, mas ele é um item de série. Então, aí da linha Atlas, todos os Atlas têm aí a pastilha e o cliente escolhe o modelo de preferência. Temos iluminação superior e também tomadas auxiliares que ficam acima. Um ponto bem interessante que o cliente pediu para colocar aqui seria uma torre de tomadas. Olha que legal. Então, essa torre vai funcionar pela energia externa. Então, aqui a gente vai poder conectar uma airfryer, uma torradeira elétrica, equipamentos mais fortes. Então, bem útil. Isso aí foi um pedido extra aí, não seria de série, mas seria um pedido extra aí do cliente que você pode estar colocando. Vou baixar ela aqui, fica escondida. Bem bonita aqui, bem funcional também. Então, falamos da parte principal aqui. A gente tem um diferencial no Atlas. Ele tem um fogão Dometic, é um fogão americano. O pessoal conhece bastante. A praticidade do Dometic, basicamente, é a gente ter tudo o que a gente precisa de cuba e fogão em um ambiente combinado. Então, é algo mais compacto, onde proporciona para a gente muito mais espaço na bancada. Então, pessoal, agora a gente vai falar do fogão. Então, a gente utilizou no Atlas aqui, que seria de série em todos os modelos, o Dometic, versão aí 2445 da Dometic, onde a gente tem duas bocas aqui. Também temos a torneira dobrável. E o legal é que a gente tem isso de uma forma mais compacta, mas muito funcional, né? Então, a gente tem aqui a torneira quente e fria em todos os pontos, né? Vamos aqui um ralinho. Então, a drenagem aqui vai para uma caixa dedicada. Acendimento do fogão. Então, ela fica aqui, ó. Terminei de fazer o meu almoço, tomei meu café tranquilo, lavei a louça. Tenho espaço para colocar. E depois eu posso fechar aqui, praticamente, para um leigo. Quase que dá para dizer que a gente não tem um fogão ou uma cuba dentro do treino. É muito bacana e funcional. Então, temos aqui algumas decorações para a gente ter uma noção de espaço. Complementando a parte superior do tampo, um tampo em silistone. Então, a gente tem aqui uma cor exclusiva para o Atlas, né? E também com o rebaixo aqui, que o pessoal pede bastante. O rebaixo para evitar qualquer tipo de umidade que venha a cair aqui no assoalho do treino. Então, facilita bastante também a gente ter esse recuo aqui. Beleza, pessoal? Vamos para a parte superior da parte da cozinha. Aqui no lado esquerdo, a gente tem um forno micro-ondas, então, de 20 litros da Electrolux. E a gente optou, então, usar no Atlas 4400 um modelo espelhado, né? Seria o de inox, combinando aqui com inox e os acabamentos do trailer que ficou muito bonito. Um acabamento aí mais refinado e mais prêmio. E aqui, um detalhe, nos armários que tem aqui um item bem legal que é acomodação para as louças. Então, você comprando aí tanto o Atlas 6.000 ou esse modelo, o Atlas 4400, você vai estar recebendo junto aí no kit da entrega as louças acomodadas aí com um toque especial aí da nossa equipe de entrega muito bacana e louças aí de alta qualidade. Então, a gente tem ferragens de altíssima qualidade também com fechamento com amortecedor. Temos aqui o amortecedor a gás, fechamento padrão. E aqui a gente tem mais um armário, uma dependência para colocar aí mais alguns itens de cozinha. Tem café aqui, tem até uma chaleirinha aqui bem bonita. Então, fica de uso geral aqui, então, essa segunda dependência. também o acabamento em LED. E um detalhe da cozinha que a gente consegue notar a diferença é que o módulo do aéreo da cozinha a gente fez no modelo mais quadradinho, então ele não é abauloado igual os demais aéreos, pensando que na cozinha a gente precisa de mais espaço, então a gente precisa mais profundidade para as panelas, para pratos, enfim. A gente optou em fazer aí o móvel mais quadradinho com o canto arredondado e a gente deu um detalhe aqui nas bordas das portinhas para dar uma diferenciada. Complementando a parte de armários, temos quatro gavetas aqui com boa amplitude. Então, aqui dá um detalhe na abertura da gaveta. A gente aperta aqui, ela faz a liberação da trava e o acabamento aqui muito legal. Profundidade excelente. Então, temos algumas intermediárias, umas mais baixas, para você acomodar da melhor maneira possível aí os seus documentos de cozinha. A gente bota também alguns itens dentro das gavetas para vocês terem um pouco de noção de espaço. Então, ficou bem com bastante gavetas e armários. E aqui, a gente tem duas portas que dão acesso à parte maior para acomodar a panela, as potes, enfim. Temos aqui um bom espaço superior. Duas portas. Mesmo padrão de fechamento. Totalmente seguro. Não preciso me preocupar durante a viagem. Está tudo muito bem trancado. A geladeira do trailer é, então, que vocês vão ouvir a palavra novamente, a marca que a gente mais utiliza no Atlas, Dometic. Então, qualidade aqui não pode faltar nesse equipamento. Então, a gente optou em colocar uma geladeira de 140 litros. Para quem não conhece ainda essa marca, deixa eu liberar a trava aqui. Para quem não conhece ainda essa marca, pessoal, é uma marca americana referente, referência em equipamentos para motorhomes, para trailers. Então, seria, a gente pode ver pelas, pelas, as gôndolas aqui, as, as prateleiras dessa geladeira onde a gente já tem o batente aqui para as coisas não caírem. Temos gavetas embaixo, temos um freezer superior, iluminação, e ela tem um sistema de bypass automático, tanto 12 volts como 220. Temos mais acomodações aqui na porta. Então, a gente tem essa geladeira aqui, o legal dela. Então, ela já tem um compressor que já vem de fábrica 12 volts. Quando eu estou na estrada, eu estou utilizando 12 volts. Cheguei no camping, pluguei o trailer na tomada, a gente vai ter o bypass automático para 220. Então, ela já não vai estar mais utilizando a bateria do trailer. Então, a gente, de primeira mão, já de pegada, a gente botou o que tinha de melhor aí no mercado no Atlas para ter boa autonomia. Essa é a cozinha do Atlas 4400. Espero que vocês tenham gostado. Agora, a gente tem aqui em cima toda a iluminação, que ficou bem legal. Temos jogo de luz. Logo, a gente vai fazer essa troca de iluminação. Mais um detalhe aqui do ar-condicionado. Seria um ar-condicionado espanhol que é da marca Dreja. Então, um dos melhores equipamentos hoje do mercado. Que tem a sua potência de 12.500 BTUs. Então, na maioria dos trailers até, trailers de 4,80 m, 5,90 m, que a gente tem aí o Travel 3.0, a gente utiliza ar-condicionado de 9.000. E aqui a gente botou um de 12, que vai suprir mais do que necessário aí, climatizar todo o ambiente do trailer. Tem controle remoto também, vou pegar aqui, Então, para facilitar, a gente deixa aí na cabeceira do trailer. Então, controle parece igual a um de ar tradicional. Beleza? Então, já está de série. Então, a linha Atlas tem esse diferencial também que o ar-condicionado aí é de teto. Iluminação inferior embaixo dos armários aéreos. temos também só iluminação central, iluminação da porta independente. E aqui a gente vai ter o complemento, que é a cereja do bolo da iluminação dos armários superiores e também inferiores. Aqui a gente vê a fita de LED embaixo. A gente procurou trazer a cor mais quente, um tom de amarelo que fica mais aconchegante. Detalhe aqui em cima também que a gente tem uma antena de sinal aberto, R16000 da Uniguard, uma marca americana de alta qualidade também, com rotação 360 graus. Então, chegando no camping, você liga o boosterzinho que eu mostrei aqui na parte elétrica e você tem aí acesso ao canal analógico, canal digital, tendo na região, ela vai puxar aí automaticamente e aparelhar a televisão com os canais. O legal desse trailer e essa proposta de trailer é que aqui é o cantinho de amor, o cantinho de quem pagar conta, que merece conforto, a gente pensou nisso. Então, o legal da planta de ter uma dinete e a cama fixa é a praticidade para acordar de manhã, que é tomar um café, já tem a mesinha pronta e também tem todo o conforto. E à noite, depois de um longo dia de atividades no camping, uma trilha, enfim, você chegar no trailer, fazer alguma comidinha e vir na cama fixa, então não precisa estar montando e desmontando o equipamento. Então, vou tirar um pouquinho aqui desses nariceiros que a nossa produção colocou aqui que ficou bem bonito para vocês terem a noção do espaço aqui dessa cama. Então, a gente está falando de uma cama de um metro e quarenta de largura e um metro e quarenta de largura, comprimento, a largura interna do trailer, a gente tem dois e dezesseis, pé direito aqui de dois metros e profundidade de quatro metros e quarenta. E aqui na cama, como a gente tem aqui na cabeceira com um recuo aproximadamente aqui de uns doze centímetros, então a gente teria aqui uma cama com comprimento total em média de um e noventa e oito. Então, pegaria aí uma estatura média de até um e noventa e oito tranquilamente com muito conforto. Temos nichos inferiores, a gente guardar um livro, posicionar o celular aqui dentro até superior. Temos tomadas auxiliares, tanto do lado esquerdo como do lado direito e também temos mais um módulo USB Rafale aqui com doze volts direto. Desligamento da iluminação de LED do aéreo. E eu vou deitar aqui para vocês terem uma noção de espaço. Como eu falei, um metro e quarenta de largura. Nos pés da cama, a gente tem aqui uma televisão smart de vinte e quatro polegadas. Então, que dá aí para a gente um tamanho muito bom. Sobra aqui espaço tranquilamente. Então, pessoal, a gente mostrou a cama frontal e para complementar temos nichos laterais e aqui dois armários profundos aí que serviria aí para a gente colocar as nossas roupas, né? Então, temos aí uns armários bem profundos. Segundo mesmo acabamento em LED. Temos essa moldura aqui bonita também. Pessoal, agora eu vou mostrar então o banheiro do trailer. Na entrada a gente já mostrou aqui então o lavabo que a gente trouxe aí da linha travel que é muito bacana. Então, recapitulando alguns pontos fortes aí do trailer. Cozinha grande, ampla. e agora a gente vai para a parte interna aqui do banheiro começando pela parte do sanitário. Então, a gente tem um espaço muito parecido ou até mesmo igual que o Treve 1.0. Então, a gente tem aqui vaso sanitário Dometic 300. Deixa eu botar essa palha para cá. Temos aqui um bom espaço que a gente está utilizando. Então, a gente tem aqui uma facilidade muito boa. Aqui na nossa frente a gente vai ter um suporte para uma lixeira compacta. Então, que fica aqui um espaço muito bom. Temos aqui o rolo de papel higiênico, o suporte para o papel bem à mão também. Suportes tanto para duas toalhas e aqui na superior aqui do da minha cabeça aqui em cima do sanitário a gente tem a opção de estar colocando aqui o aquecedor de toalhas. Então, podendo acomodar até quatro toalhas você coloca no trailer como item opcional. E aqui a gente tem de série o item legal que é a ducha higiênica. Então, a gente abre aqui temos uma ducha higiênica tem bastante cliente que pede esse item então no Atlas como é um equipamento mais premium a gente colocou isso aqui de série. Vaso padrão Domestic 300 acionamento no pedal lembrando que são cinquenta litros aí de autonomia então e vai ter gente que até nos comentários vai pedir dá pra colocar o vaso cassete no trailer pessoal, nesse modelo infelizmente a gente não consegue colocar o vaso cassete né por questão do visual estética da traseira do equipamento diferente dos outros deles onde a parede é reta onde a gente consegue colocar uma portinhola facilmente no Atlas a gente não consegue no Atlas 6000 tem novas plantas que a gente desenvolveu onde a gente vai ter as opções de colocar o vaso cassete no modelo 4400 a gente não tem essa possibilidade então a gente sempre vai ter no momento então um vaso Domestic com caixa fixa de cinquenta litros aquecedor de passagem então a gente tem aquecedor padrão aqui como é sete litros de autonomia temos aqui esse acabamento esse fechamento da caixa dele onde protege e não fica exposto temos ventilação forçada aqui pra alimentar com oxigênio né então pra jogar o ar pra ele fazer uma boa queima lembrando que é um equipamento doméstico a gente está utilizando ele num modelo aqui mais compacto né no enclausuramento digamos assim então no treino a gente precisa fazer digamos as vezes até um pouco de adaptações pra funcionar legal então padrão sete litros com eco aquece todas as torneiras um ponto interessante do Atlas que como é nossa linha top a gente tem água quente e fria em todos os pontos beleza pra finalizar a parte do banheiro a gente vai pro box então a gente tem um box aqui eu tenho um tamanho de 1,70 posso dizer que eu sou um pouquinho gordinho tenho 100kg mas eu não tenho problema aqui com a porta do trailer porque ela é bipartida então pra você meu amigo que também é mais gordinho que nem eu assim não vai ter problema com a porta o comprimento de 95kg e a largura de 65kg uma capa que interiça é uma capa em fibra onde acomoda o monocomando embaixo o dispenser onde vai acomodar o shampoo condicionador sabonete líquido enfim temos logo abaixo dois ralos pra gente fazer a drenagem da água do box lembrando que é um box interiço em fibra então acabamento de alto nível no chin é manual e superior aqui a gente tem uma clarabóia com 3 velocidades de exaustão e 2 velocidades de ventilação então a gente consegue vou ligar aqui pra vocês ter uma noção no chin é manual então prática aqui pra gente tomar o banho bem tranquilo posso movimentar tem a posição fixa ela tem algumas opções de jato também uma duchinha de alta qualidade vou fechar aqui pra vocês terem uma noção de como vai ficar aqui fechadinho então posso virar aqui bem tranquilo ó tô de frente aqui ainda tô bem confortável e como a ducha aqui é lateral basicamente a gente vai tomar banho nessa posição então eu tenho a largura total aqui de 95 tem que eu falei todas as partes aí então aí do banheiro do trailer então pessoal esse foi o Atlas 4 e 400 lançamento da Easy Transport top de linha então a nossa linha com alto padrão de acabamento ainda mais ainda acima das demais linhas então você pode ver nesses detalhes espero que vocês tenham gostado entre em contato com o nosso time de vendas estamos preparados para atender você da melhor maneira possível se você conseguir vir aí na nossa fábrica visitar o equipamento visitar a nossa fábrica seria muito interessante ver todos os processos de produção que a gente faz aqui tudo muito bem elaborado equipe de engenharia então muito legal a gente conhecer isso também e agradeço a sua atenção que você me acompanhou até agora se você não é inscrito no nosso canal já se inscreve não perde tempo deixa o seu like compartilha para aquele amigo que gosta de trailer gosta de motorhome e é isso aí pessoal agradeço demais se você não assistiu a parte externa volta lá assiste também então está tudo bem detalhado o Atlas 4400 valeu pessoal até mais é isso aí Legenda Adriana Zanotto